O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vô Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia a alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si, o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvor a vós, ó Cristo Rei Rei da eterna glória Rei da eterna glória Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Irmãos e irmãs, estamos iniciando a segunda semana da quaresma Esse tempo especial da graça de Deus Para que possamos, com Jesus, vencer as tentações Com Jesus, responder sim à vontade do Pai Hoje a liturgia da palavra nos fala sobre o dom do Filho Deus enviou o Seu Filho ao mundo Para libertar o mundo do pecado e da morte Na primeira leitura, Abraão, nosso pai na fé Depois de ter sido chamado pelo Senhor A deixar sua terra em Ur, na Caldeia Aliás, é onde o Papa visita nesses dias O Iraque é a terra de Abraão Abraão foi chamado pelo Senhor A sair da sua terra E ir para onde o Senhor indicasse Receberia, pois, a bênção, o Filho e a terra Abraão acreditou contra toda a humana esperança E quando o seu filho único, Isaac, tinha 12 anos Abraão entendeu que o Senhor queria a vida do menino Abraão, contra a esperança humana, pensou Como o Senhor quer a vida do menino Se ele prometeu que de minha descendência Todos os povos da terra serem abençoados Abraão não entendeu Mas fez a vontade do Senhor E levou então Isaac para o sacrifício O Filho único O Filho bem amado Aconteceu que, ao pé da montanha Do Monte Moriá Enquanto Abraão se despedia dos servos Ele disse, ficai aqui embaixo Eu e o menino subiremos a montanha Ofereceremos o sacrifício do Senhor E voltaremos Ele não sabia como acontecer isso Mas ele disse, voltaremos Não disse voltarei Voltaremos Enquanto subiam a montanha Isaac perguntou Pai Abraão Eis que estamos levando as coisas para o sacrifício A lenha, o fogo, a corda, a faca Mas onde está a vítima? E Abraão respondeu Deus providenciará meu filho Isaac obedeceu Entregou-se nas mãos do seu pai Abraão Confiantemente Deixou-se amarrar sobre o altar E quando Abraão Pensando que a vontade de Deus era essa Ia tirar a vida do menino O anjo de Deus segurou a mão de Abraão E no lugar do menino Ele ofereceu um cordeiro Aquele cordeiro que estava ali Era símbolo de Cristo Ele seria oferecido Futuramente Pela nossa salvação Como cordeiro Que tira o pecado e a morte do mundo A obediência de Abraão e de Isaac Antecipa a obediência do próprio Jesus Que no entanto não será poupado Como diz hoje São Paulo Na carta aos humanos Segunda leitura Deus não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Portanto Em Cristo somos mais que vencedores Ninguém poderá nos condenar Somente Deus poderia nos condenar Somente Cristo poderia nos condenar Mas Deus amou tanto o mundo Que nos enviou o seu filho Para nos salvar Do pecado e da morte Por isso Cristo morreu na cruz E ressuscitou dos mortos Para nossa salvação Hoje no Santo Evangelho Se revela quem é Jesus A cena lembra um pouco O dia do batismo de Cristo Em que a voz do Pai Veio do céu Rasgando os céus Dizendo sobre Jesus Recém batizado Tu és o meu filho amado Em ti coloco todo o meu amor Quando Jesus anunciou aos discípulos Que iria a Jerusalém Que haveria de sofrer muito Na mão dos poderosos Que seria crucificado Morreria na cruz E ao terceiro dia Haveria de ressuscitar Os discípulos ficaram apavorados Não esperavam uma coisa dessa Nem conseguiam compreender E sempre desconversavam Quando Jesus Anunciava a sua paixão E a sua morte Eles esperavam o Messias Que fosse um glorioso guerreiro Como Davi ou Salomão Aconteceu então que Pedro, Tiago e João Foram levados por Jesus Após os anúncios da paixão A uma montanha alta A montanha na Bíblia Simboliza o lugar do encontro com Deus Como vimos na primeira leitura Deus se revela a Abraão Sobre a montanha Para que salvasse a vida do menino E oferecesse o cordeiro Jesus muitas vezes Se recolhe A montanha Como é o caso do texto de hoje Ali sobre a montanha Jesus Transfigurou-se Diante deles Na antiga aliança O servo de Deus Moisés Também havia subido a montanha Numa certa ocasião Para retirar Ou receber do Senhor As tábuas da lei Quando Moisés desceu O seu rosto Estava iluminado Moisés colocou um véu Para que os israelitas Não ficassem cegos Ao contemplá-lo Mas a glória de Moisés Ia desaparecendo São Paulo nos ensina Que em Jesus Esse véu É tirado E assim nós compreendemos A escritura Toda a escritura Aponta para Jesus No antigo testamento Já se anuncia Jesus Por meio de profecias E símbolos Como é o caso hoje Da obediência De Isaac De Abraão E também do cordeiro Sacrificado No lugar de Isaac Jesus Transfigurou-se Diante deles Quer dizer Revelou o seu ser divino Suas roupas Ficaram brilhantes E tão brancas Como nenhuma lavadeira Sobre a terra Poderia alvejar Que significa isso Que a origem de Jesus Não é humana Ele é humano Mas sua origem é divina Ele é Deus Que se fez homem Ninguém sobre a terra Poderia alvejar Roupas tão brancas Ou seja A iniciativa É de Deus No dia do nosso batismo Nós também recebemos Uma roupa branca Ou seja A nossa configuração A Jesus Jesus Transfigurado De certa maneira Anuncia também A sua ressurreição Mas antes Ele será Desfigurado Por causa Do nosso pecado Ele vai assumir A nossa condição De pecadores Vai receber A punição Sendo inocente No entanto Ele o faz Para a nossa salvação Ao lado de Jesus Aparecem Moisés e Elias Que estão conversando Com Jesus Um ensinamento Moisés Representa a lei Elias Representa os profetas Estão conversando Com Jesus Ou seja Elias e Moisés São o Antigo Testamento Conversam com Jesus Como dissemos O Antigo Testamento Prepara a vinda De Jesus Anuncia A sua vinda Através de sinais Símbolos E profecias Então Pedro Toma a palavra E diz Mestre Como é bom Estarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Uma para Moisés Uma para Elias Pedro não sabia O que estava dizendo O evangelista Diz isto Porque Pedro Pensa que Jesus É igual O continuador De Elias e Moisés Não entende ainda E nem poderia Que Jesus está iniciando A nova e eterna aliança O que veio antes Era apenas símbolo Preparação Mas em Jesus Se cumpre A promessa Da salvação A todos os povos Da terra Neste momento Desce uma nuvem Do céu De modo semelhante A manifestação Da voz de Deus No dia do batismo De Cristo A nuvem Representa A presença De Deus No meio Do povo Na antiga aliança Quando o povo De Deus Atravessava o deserto Uma nuvem O guiava Durante o dia E à noite Essa nuvem Tornava-se Luminosa Guiando o povo Para que o povo Não se perdesse Era o sinal Do Senhor A nuvem Agora envolve Jesus E os discípulos E revela Este é o meu Filho amado Escutai-o Todos vós Jesus É a palavra Do Pai Nós Cristãos Não somos O povo Do livro Nós temos O livro Da palavra De Deus É claro Com todo respeito Veneração Porque nos traz A palavra De Deus Mas a palavra De Deus É a pessoa De Jesus Daqui a pouco No momento Da comunhão Nós vamos cantar Que Jesus É o clarão Da glória Do Pai É a palavra Viva do Pai Ele é a palavra Do Pai Por ele O Pai Fala conosco Este é o meu Filho amado Diz a voz De Deus Escutai O que ele diz Que nesse tempo Da quaresma Irmãos e irmãs Nós nos disponhamos Ainda mais A ouvir A voz De Jesus A ter todos Os dias Contato Com a Sagrada Escritura Porque é a partir Da Escritura Que Jesus Também se revela A nós Quando Desciam Da montanha Jesus proibiu Que contassem O que havia Acontecido Somente após Sua morte E ressurreição É que eles Poderiam Testemunhar O que aconteceu Sobre a montanha Porém Os discípulos Não entenderam O que ele Queria dizer Com ressuscitar Dos mortos Porque não Compreendiam Que Jesus Filho do homem Daria sua vida Por amor Irmãos e irmãs Jesus Transfigurado Será depois Desfigurado Na paixão E o que é Que desfigura Jesus O nosso pecado Nós também Estamos Desfigurados Por nosso pecado Revestidos Pois Da luz Batismal Que nós Nos exponhamos Novamente A seguir O caminho De Jesus E nos deixar Transfigurar Por ele Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém